Mano, nem uma só voz, Senhor, nem um só pensamento, ó Pai, nós levantamos nossa mão, meu Senhor, pra te dizer, Senhor, venha, venha Espírito Santo, o Senhor tem liberdade lá, Bacéria, aquela é Bacéria, cura a baracá de Bacéria, aquela é Bahia, cura a manco e quem me enriquece a manco e a fé, ó, glória a Deus. É um adolescente, ó Pai, é Espírito Santo, na verdade, venha cá com providência, vai se fazendo todo mundo. Nós estamos diante do Teu altar, meu Pai, que é o Teu céu, estamos diante, meu Pai, de Ti, Senhor, te pedindo socorro, meu Pai, porque a Tua Bíblia diz, se o meu povo clamar e orar e se humilhar, eu enviarei do céu, ó, na Bacéria, é na baracandere, aquela Bacéria, aquela é Bahia. Nesta noite, ó Pai querido, em concordância, nós queremos provocar um milagre. A Bíblia diz que Jô provocou milagre, nesta noite, ó Espírito Santo, ó Espírito da verdade, Deus Altíssimo, Leandro da tribo de Judá, minha Rosa de Saró, verdadeira, Lírio do Vale, nesta noite nós Te pedimos, nós Te amamos, ó Pai, nós Te adoramos, ó Pai, ó Senhor, no Senhor Rei dos Reis, meu Pai querido, meu Deus amado, meu Redentor, ó Pai querido, eleva os meus olhos para o Teu monte, porque de lá do céu vem o meu socorro, o meu socorro destas pessoas, meu Pai, que nesta noite, meu Pai, nós queremos provocar um milagre. Nesta noite, Senhor, queremos ser sacerdote, queremos, meu Pai, provocar um milagre nessas pessoas, porque a Bíblia diz, se clama a mim, e eu responder-te-ei, ó Senhor, responda essas pessoas, responda essa mulher, meu Pai, responda esse homem, essa criança, esse jovem, muda a história dessa pessoa, ela abasúria, aquela é baracã da Arábia, urabá, aquela é baracéria da Erecai, urabá, aquela é baracéria, aquela é baracúria, ó meu Senhor, eterno do Deus, Deus, nesta noite, Senhor, ó meu Pai querido, ó Deus amado, meu Senhor, venha, meu Pai, com providência, venha com a sua justiça, mas traga o Teu milagre, Senhor, ó meu Senhor, acessa a terra, meu Pai, cessa a epidemia, meu Pai, ah, meu Pai querido, meu Pai amado, meu Deus, eu acreditei, Senhor, eu acredito, Senhor, que o Senhor pode usar ainda, Senhor, o ser humano da terra, ah, meu Pai, o Senhor pode usar a mão desse médico, dessa médica, o Senhor pode usar esse enfermeiro, Senhor, essa enfermeira, ó meu Pai, toma essa enfermeira, toma esse médico das Tuas mãos, eu te apresento a Ele, que Ele possa ser em canal de vez, ser instrumento, meu Pai, para o Senhor, meu Deus, ainda há esperança, a esperança, Senhor, para aquele que ainda respira, a esperança, Senhor, para aquele ainda, Senhor, que está acamado, a esperança, Senhor, da glória, para este Pai, para esta mãe, para este filho, ó Deus, porque Tu disseste, ó Deus, que ainda, Senhor, há esperança, ó meu Pai, essa pessoa, meu Pai, quer voltar para o leito, quer voltar para o leito da Sua família, para o seio da Sua casa, para o conforto da Sua residência, ah, meu Senhor, eu não aceito que essa mulher está se passando, eu não aceito, meu Pai, que esse homem está passando, eu não aceito, meu Pai, que essa pessoa está acamada, está, meu Pai, impossibilidade de sair, e a Lavaxéria, que é levar a séria, o Lavaxéria, que é levar a saia, o Nibica Lavaxéria, meu Deus, eu agora, meu Pai, profetizo, sobre a vida desta pessoa agora, meu Senhor, eu profetizo a cura, eu profetizo o milagre, eu profetizo agora a restauração, o Lavaxúria, que é levar a Canderebia, levar a Canderebia, a Lavaxéria, ó meu Pai, a igreja clama, a igreja clama, meu Senhor, por esta pessoa, o Lavaxúria, o Lavaxúria, a séria, que é levar a saia, ela é levar a Candor, e a séria, ela é levar a Canderebia, aquela Baxéria, ó meu Senhor, ó Deus, Pai querido, ó Pai amado, sim, meu Pai, sim, meu Deus, dessa noite, ah, meu Pai, tantas pessoas que tevem o sonho interrompido, mas dessa noite, meu Senhor, a Bíblia diz, que o Senhor é especialista, em realizar sonhos, assim foi com o Seu Jair, assim foi com o José, assim foi com o Davi, assim com o Daniel, ó Espírito Santo, ah, meu Senhor, nós clamamos, meu Senhor, e te pedimos, ó Pai, ó Deus Altíssimo, ah, meu Pai, realiza o sonho, dessa pessoa, que foi interrompida, esse sonho, que foi parado, esse sonho, que foi estacionado, aleluia, pelo bom problema, pelo caos, pelo eternidade, nós temos, nós temos, Senhor da Glória, para aclamar, para bem dizer o Teu Santo nome, Senhor da Glória, Ajuda, Senhor, os comerciantes, dessa cidade, ajuda, Senhor, meu Pai, os governantes, dessa cidade, ajuda, Senhor, os médicos, Senhor da Glória, ajuda, os enfermeiros, Senhor da Glória, ajuda, Senhor, meu Deus, os técnicos, enfermeiros, Senhor da Glória, ajuda, Senhor, o povo da cozinha, Senhor, livra esse povo, questão 24 horas, meu Deus, cuidando daqueles que necessitam, Pai, ajuda, Senhor, doente da limpeza, Senhor, até os médicos, Deus, ajuda os recepcionistas, Pai, ajuda o Teu povo, Senhor da Glória, que clama todos os dias, Senhor, que saia de Suas casas para vir trabalhar, Deus, porque nós queremos, uma geração, para que não possa escutar, o futuro melhor, Senhor da Glória, corrida, para que não possa escender, meu Senhor, o Senhor não te dá cego, para que não possa escutar, a primeira diz, que o Senhor não é filho do homem, para que minta nem se arrependa, era aquilo, ah, meu Pai, naquele dia, do grande dia do Calvário, que o Senhor morreu, meu Pai, para dar a nós a vida, e a vida com a mudança, naquele dia, lá do Gol, o Senhor abriu os braços, falou uma frase, em português, está consumado, oh, meu Pai, essas pessoas que estão camadas, essas pessoas que estão enfermas, meu Pai, não devem nada para o mundo, não devem nada para o diabo, mas nesta noite, meu Pai, nesta noite, Espírito Santo, como sacerdote da Tua casa, como ministro, meu Senhor, da Tua casa, a Lava Shuri, aquela é Baracai, o Nabadaraceli, aquela é Baracanda Herébia, nesta noite, nesta noite, oh Espírito Santo, nós clamamos, a Tua Igreja é Gêmea, a Tua Igreja está clamando, vai, meu Senhor, envia os Teus anjos, meu Pai, envia os Teus anjos, oh, meu Senhor, vai lá, a Lava Shuri, a Lava Shuri, aí me mandará séria, rime de aquela Baxúria, aquela é Baracanda Herébia, vai lá, meu Senhor, vai lá, meu Pai, vai lá dentro, envia os Teus anjos para esta pessoa, oh, meu Pai, envia os Teus anjos sobre este lugar, cesta todas as mãos, toda a infelidade, hoje, 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 em nome de Jesus, aqui, em nome de Jesus, queremos declarar, esta noite, toda a falência do diabo, queremos declarar, do Senhor, toda a falência do diabo, satanás, queremos declarar, esta noite, a Lava Shuri, a Lava Shuri, o Ramadacala Maracan, o Imbi de Nera Baxéria, Ramanto, Imbi de Cadarabia, o Imbi de Cadarabia, a Calabaxúria, que é levar a saque, oh, 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 Espírito Santo, oh, Espírito Santo, oh, meu Senhor, oh, meu Pai querido, o Ramado, eu quero provocar o milagre, amém, os abençãos, aleluia, Amém, tudo Chor porque não tem várias coisas, a Lava Shuri, a Lava Shuri, minha arcana, o Imbi de Cadarabia, o Imbi de Cadaracaya, Vashuri, é levar a séria, oh, meu Senhor, aleluia, mas nós podemos clamar, Senhor, pelas tuas misericórdias, Senhor, para este povo, para o Neubi de C cakes, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, essa noite eu clamo. Nessa noite eu pregunto as minhas orações. Nessa noite, meu Pai, eu te amo. Meu coração chora, meu Pai. Ah, meu Senhor, o Senhor continua o mesmo, Senhor. Tu és o Deus, Senhor, de longe, ó Deus de perto. Dará a última palavra sobre essa pessoa. Sobre a nossa família, sobre o nosso corpo. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que pode dar o fogo que há. É o Deus. Porque a tua palavra diz que não cai uma folha, que não cai uma folha. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Levanta! É o Cristo, nome de Jesus! Aleluia, Deus! Glória a Deus! Aleluia! Oh, Deus, obrigado por unir, Senhor, esta nação. Aleluia! Porque foi necessário, Senhor, fazer tudo isso para que a nação viesse ter união. Oh, Espírito Santo da glória, poderoso Deus de Isaac e Jacob, o Deus conosco, o grandão da Galileia. Aquele, Senhor, que pega os filhos, coloca debaixo das onzas e diz que nós estamos seguros. Oh, Espírito Santo da verdade, cuida do teu povo. Cuida, Senhor, deste povo que está internado na UPA. Senhor, tente misericórdia, Senhor, e se por um acaso, Deus, se tiver alguém na sua última existência aqui na terra, que ele possa pedir a misericórdia, perdão, Senhor, e possa te aceitar, oh, Deus. Porque o Senhor chamou nós, Deus, para pregar a tua palavra, pregar a tua verdade, Senhor. O Senhor, independente da classe social, independente de cor, de raça, Senhor, o Senhor vem para todos, Senhor, da glória. O Senhor vem para aqueles que estão aflitos de coração. O Senhor vem para os doentes, oh, Deus da glória. Então entra, Senhor, com providência. É o que nós te pedimos, Senhor, neste lugar. Derrama, Senhor, bisão sem medida. Derrama, derrama das tuas misericórdia, Deus. Porque nós precisamos, nós necessitamos, Senhor, de ti. Esse povo precisa, Senhor, de ti. Que eles possam entender que o Senhor é em primeiro lugar em toda a nossa existência. Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Deus, e todos, em uma só voz, digamos, amém. Graças a Deus, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. O nosso viver. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos altos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Eu sou de tua voz. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Por esta oportunidade. Amém. Obrigado, meu Pai, por nós clamar em teu nome. Aleluia, Deus. Obrigado, ó Espírito Santo, por nós, meu Pai, te adorar. Aleluia, Deus. Ó Senhor, obrigado por cada vida que aí estamos, meu Senhor. Por cada vida, meu Pai, que se encontra. Mas eu creio, meu Pai, pelo poder da tua palavra. Que as pessoas serão curadas, serão saradas. Meu Pai, eu creio, meu Pai, pelo poder que há em ti, Senhor. Que o Senhor arre de restaurar, meu Pai. Aleluia. O Senhor arre, meu Pai, de restaurar aquilo que está perdido, que é a saúde. Deus, mas desta noite, meu Pai. Ah, meu Pai, nesta noite, meu Pai, não faça as minhas palavras, mas sim as suas. Glória a Deus. Nesta noite, meu Senhor. Que nesta noite, o começo, meu Pai, ao meio dela, Senhor, eu te peço, meu Senhor. Abraça esta pessoa. Toma ela pelas tuas mãos, Senhor. Quem sabe o médico já até desacreditou desta pessoa. Mas ainda, meu Pai, eu acredito. Ainda acredito assim, meu Pai, na última palavra que o Senhor possa dar. No último decreto que o Senhor pode dar para esta pessoa. E nesta noite, ó Espírito Santo. Ó Deus da verdade. Eu te peço, escreve, Senhor, uma nova história para ela. Glória a Deus. Que ela possa sair deste quadro, Senhor, de coma. Que ele possa sair desta situação que se encontra. E ela possa te adorar, possa te exaltar. Que possa te dizer que o Senhor ainda é, Senhor. Ah, meu Pai, eu te peço, nesta noite, dar a última oportunidade a estas pessoas, Senhor. Para te conhecer. Para te encontrar e saber que o Senhor é Deus. Eu te apresento a cada pessoa que aqui está. Eu te apresento também, Senhor, a cada familiares que estão aqui de fora, Senhor. Esperando, meu Senhor. Ah, meu Senhor. Uma notícia desta pessoa. Meu Pai, conforta o coração destas pessoas. Meu Pai, eu oro, meu Pai, pelas famílias que já partiram. Que choram, meu Pai, pelo seu ente querido. Oh, meu Senhor. Só o Senhor pode confortar. Só o Senhor possa abraçar neste momento de dor. Neste momento difícil, meu Pai. Mas, nesta noite, Senhor. Como ministro da Tua casa. Como evangélico, Pai, que sorra. Como sacerdote da Tua Palavra. Eu te peço, nesta noite, oh Pai. Venha, meu Senhor. Venha trazendo o Teu bálsamo. Venha trazer o Seu conforto. Venha trazendo um abraço, meu Pai. Só o Senhor pode abraçar. Só o Senhor pode consolar. Só o Senhor pode confortar. Só o Senhor pode curar. E, nesta noite, Senhor. Eu levanto as minhas mãos para a UPA, Senhor. Para mudar a história deste lugar. Para transformar. Ah, meu Senhor, este lugar. E, nesta noite, nós declaramos. A igreja declara, Senhor. Toda a faleça de enfermidade agora. Nós repreendemos todo o espírito de morte. Oh, espírito de morte. Pega a Tua bagagem. Pega a Tua mala. Nós, agora, ordenamos a Igreja Santa de Deus. A Rábia Aquela é Baracã da Arabaia. Nós reapreendemos agora. Pega a Tua bagagem, Espírito da Morte. Nós reapreendemos em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Meu Senhor, que toda bênção, que toda sorte caia por cima destas pessoas agora. Encha Ele com a Tua glória, com o Teu poder, com o Teu santo. Encha Ele, meu Pai, com a Sua alegria, com a Sua sabedoria, com a Tua saúde. É o que eu peço agora. E nós profetizamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Haja cura. Haja milagre nessa noite. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Bate palmas pra Jesus. Aplausos. 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 Aplausos.